O deputado catarinense G.C. Lopes propôs um projeto de lei que permite o pagamento imediato de débitos dos veículos já na abordagem policial. O deputado estadual G.C. Lopes, do PL, protocolou nesta semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, um projeto de lei que permitirá a possibilidade de condutores de veículos automotivos, sempre que forem abordados por autoridade policial, de realizarem imediatamente o pagamento de débitos existentes no cadastro de seu veículo, evitando a dor de cabeça de ser guinchado, de perder seu tempo e de arcar com custos excedentes. Segundo Lopes, o projeto também facilitará o trabalho policial de fiscalização, dando mais celeridade a vários casos que podem ser resolvidos imediatamente. Protocolamos aqui um projeto de lei que pode ajudar a resolver um problema que às vezes acontece com as pessoas. Você para numa blitz, essa blitz, olha o teu documento e você vê que está com o IPVA atrasado, muitas vezes até porque você acabou esquecendo. Aí teu carro é guinchado, tu paga pelo guincho. Teu carro é levado lá para o estacionamento, tu paga a diária do estacionamento. Você tem que correr atrás do pagamento do IPVA, fazer a liberação, perde trabalho, perde tempo da tua rotina. Então esse projeto de lei vai obrigar o policial a te oportunizar de fazer um pagamento na hora através de um PIX e resolver o problema já saído ali, com o problema resolvido e com o carro liberado sem passar por todo esse transtorno. Uma ideia de uma eleitora que mandou para nós, lá no Rio Grande do Sul já é feito dessa forma, gostamos, analisamos, protocolamos aqui na Assembleia, esperamos ser aprovado em breve. Abraço! .